Ele conseguiu aí, com certeza já tinha o sonho de ser goleiro e hoje tá aí realizando o sonho. Conseguiu na cobertura ali afastar o Zé Wellinson, o Santos aperta, mais um chute cruzado. Só rolou a bola, curtinha. Aí o levantamento do Júnior Tavares, na saída do João Paulo, toque do Sabino. Jean Mota, Lucas Braga, reagiu ali pra reclamar de uma falta. E aí depois foi titular, depois numa utilização de esquema de três zagueiros, do Louser. Vamos ver o esporte, Reiner! Pará, que é isso, Pará, bobeou, Pará, Everaldo partiu em velocidade, deu uma brecada, passou o Thiago Neves. A bola chegou pro Neilton, tem o Reiner como opção, recebeu frente a frente e saiu o goleiro. Thiago Neves perdeu a chance! A primeira chegada efetivamente perigosa do time do esporte, olha. Depois de um erro do Pará, Roque, o esporte quase chega ao gol. É, Reiner, esse é o segundo contra-ataque do esporte, né, no segundo tempo. O Santos melhorou na questão de ficar o time um pouco mais ofensivo, né? Principalmente aí com... Vai lá, Reiner. Segura, tirou lá de dentro o Rafael Thierry. Vai buscando a jogada pelo lado esquerdo. Aí o Jean Mota, bola desvia no Thierry. Acabou amaciada nas mãos do Maílson. Complete, Roque Júnior. Entrou também contra o Cuiabá, né? Foi acionado também no segundo tempo. No 0x0 contra o Cuiabá. Cruzamento, Thiago Neves! Palmas, João Paulo! Acabou machucando a mão. O Everaldo, olha de novo a cabeçada do Thiago Neves. Aos poucos o esporte começa a incomodar, Roque Júnior. Vai passar, Madson é pra ele a jogada. Arrumou pra fazer o cruzamento. Thierry! Apareceu a jogada. Caio Jorge! No travessão das costas de Maílson! E ele pegou! Aí de novo todo o desenho da jogada no lance mais perigoso do Santos até aqui, Roque Júnior. É, o lance, na verdade, quase o lance mais perigoso da partida até agora, né? Júnior Tavares. Tá aí o ex-jogador do São Paulo. Lucas Venuto pressionou na saída, funcionou, tocou pro Sanches. Tentou a jogada pro meio! É escanteio! André! André! Sobrou pra ele! Vai acompanhando a jogada o assistente André contra João Paulo! Pedalou na frente do goleiro e depois... Olha aí de novo. Quando partiu o André, aí já tava muito na frente, né? Quer dizer, nem precisava esperar tanto. Talvez até... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí